O Charles do Bronx venceu o Jesse Gates na luta principal do UFC 274 por finalização ainda no primeiro round. E depois acabou desafiando o Conor McGregor para a sua próxima luta, para a sua defesa de cinturão. Essa que é a verdade, não é luta pelo cinturão vago. O cinturão é só um símbolo, o Charles ainda é o campeão, ponto. E foda-se, não interessa aí esse simbolismo, ah não, mas não tem o cinturão, não, ele é campeão. E aí, será que o irlandês aceita esse desafio? E se aceitar, o que eu penso em relação a esse combate? Quem é favorito? Como a luta deve ocorrer? O que vai acontecer? Quem vai ganhar? Bom, eu vou dar a minha opinião, a minha análise do que eu acho que seria esse combate. Antes eu só peço a você, que ainda não é inscrito, se inscreva aí para dar aquela força caso goste do conteúdo. E caso goste mesmo do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de MMA. Aciona o sininho da notificação, deixa aquele like aí para dar a moralzinha de sempre e vamos lá. Bom, supondo que o Conor McGregor aceite esse confronto. O primeiro desafio dele, do irlandês, será bater o peso, porque ele está enorme, está gigantesco. Ele disse que só vai lutar no meio médio, agora não vai mais voltar para os leves. Mas acho que, porra, um desafio desse, eu não sei se o Conor vai deixar passar batido ou não, hein? Tem o cinturão em jogo, o Charles é a hype do momento, é aquele cara que, porra, ele está ganhando de todo mundo. O Charles tem, se eu não me engano, 11 vitórias seguidas, 12, uma coisa assim. É muita vitória. E vem ganhando todas. O Conor gosta do desafio em que ele não é favorito, que ele vai chocar o mundo. Tem todo o cenário aí para que ele aceite esse confronto. Por quê? Porra, todo mundo acerta o Charles. Todo mundo dá knockdown no Charles. Mas o Conor tem um poder de knockout absurdo. Tem uma técnica na trocação absurda. Todos nós sabemos que, na questão do jiu-jitsu, se eu levar o Conor para baixo, ele finaliza rápido, como fez com o Gate, como eu disse que faria caso essa luta fosse para o chão. Mas a gente sabe também que, antes disso, o Charles troca, e troca muito. Ele não troca um pouquinho para entrar em queda, como o Habib Nurmagomedov fazia. Ele troca muito, e às vezes até passa um round inteiro sem ter uma queda. E o Conor tem, sim, chances altíssimas de vencer um combate como esse. Porque se ele acerta uma mão e o Charles cai duro, acabou. O problema é, o Charles tem que cair duro, porque se ele cair ainda consciente, o Conor não vai querer se arriscar no grade opaldi com ele. A menos que esse knockdown seja no finalzinho do round e não dê tempo de ser finalizado. Faltando ali 30 segundos, ele conseguiu dar um knockdown no Charles? Acho que ele consegue vencer, porque ele vai com mais ímpeto, mais desconfiança de que não vai ser finalizado, que tem 30 segundos ali e não dá tempo do Charles se recompor e finalizá-lo. Tem muitos aspectos nessa luta aí que podem fazer o Conor vencer fácil, como pode fazer o Charles vencer fácil. Olha que incrível isso. Um vai vencer de goleada, não é luta disputada. Essa não vai ser uma luta disputada, tá? Mas enfim, a questão da balança. Não sei se o Conor iria querer lutar ali valendo o cinturão dos leves. Talvez ele quisesse puxar o Charles pra meio médio, pra casa dele, onde ele tá enorme, o Charles é magrinho, onde ele tem a vantagem e aí pensando lá na frente, porra, ele vai abdicar de uma luta pelo cinturão? Vamos lá. Tem a questão do Camaro Usman campeão. O Conor tem que se credenciar ao título. Nada melhor do que bater um cara que vem batendo todo mundo, mesmo que seja da categoria de baixo. É o Conor Magrego, ele vai conseguir, entendeu? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Então, onde tem mais vantagem pro Conor é na categoria de cima, onde ele já tá habituado a um corpo bem mais forte que o Charles do Bronx. Onde talvez a mão dele pese mais e o Charles caia duro, que é o que precisa pra ser nocauteado. Mas se a luta for nos leves, aí já fica um favoritismo maior aí pro brasileiro. Ah, vocês gostam muito de comentar? Não. O Jiu-Jitsu do Conor é fraco, o Charles vai lá e vai... Não é bem assim. Vocês estão vendo o perrengue que o Charles tá passando em todas as lutas. Ele troca muito. Se o Charles fosse um cara pragmático de chegar lá, levar pra baixo e pronto, beleza. Beleza. Eu apostaria 99% aí no Charles do Bronx. Mas ele não faz isso. Então, colocando que ele não vai entrar em queda no primeiro round, acredito que uma luta é bem mais parelha do que o que aparenta. 55-45 a favor do brasileiro. Acredito que o Conor tem grande chance de nocauteá-lo no primeiro round. Como também acredito que o Charles tem grande chance de finalizá-lo no primeiro round. Basta ser pragmático. Mas acho que essa não seria a luta pro Charles ser pragmático. Se ele quer uma luta pra ele dar show, é essa aí. Porque é onde todo mundo vai estar vendo. Onde ele vai estar vendendo pay-per-view pra caramba. Então, assim, acho que se ele se arriscou até agora, não vai ser contra o Conor que ele será pragmático. Acredito que ele passe perrengue contra o Conor, que ele leve pelo menos uns três knockdowns aí. Mas acabe, no final das contas, vencendo o irlandês pelo cansaço. Porque o Conor cansa muito rápido. Ele vai bater, vai bater, vai bater. Quando fez no dias, vai cansar. E aí, o Charles vai grudar, vai mochilar e vai finalizar no mata-leão em pé. Essa é a minha opinião do que vai acontecer nessa luta. Que sim, eu acho que vai rolar. Esse desafio aí, eu acho que o Conor vai aceitar. Só resta saber se ele vai querer nos meio-médios ou nos réus. Mas vai rolar essa luta. Caso role nos meio-médios, eu acho que o UFC coloca o Zama Racheve contra o Ben Yuderiush pelo cinturão vago, para depois da luta do Charles contra o Conor, o Charles voltar e disputar o seu cinturão de volta. Ou, quem sabe, até lutar contra o Kamaru Usman. Pelo cinturão da categoria de cima. Tem alguns caminhos muito interessantes pro Charles do Conor. Ah, mas o Usman é muito forte, o Usman isso e aquilo. É, mas não é impossível exatamente pelo jiu-jitsu, não é impossível do Charles vencer. É óbvio que o Charles é bem zebra aí, na minha opinião. Porque o Usman em pé é muito bom também, a mão é muito pesada. Se ele acerta a mão usada daquela no Charles, acabou. E o Charles é acertado por todo mundo. A questão é, em algum momento pode ser que o Usman queira grudar. Porque o Charles também é bom trocando. Ele é ruim defendendo, mas ele é muito bom atacando. Ele ataca muito bem. Ele vai muito bem lançando golpes. Ele é muito ruim pra se defender, ele leva muitos golpes. Então, se ele conseguir incomodar o Usman com alguns golpes logo no começo, o Usman pode querer vir a grudar. O Usman também tem um grande nível de grepe. Não vai ser aquela coisa dele grudar, o Charles finalizar como seria com o Conor, como foi com o Gate, como foi com o Polly. Não, não vai ser. Mas, tá aí a chance do Charles. O Usman querer grudar e, meu amigo, quando os dois grudarem ali, apesar da diferença de força ser gigantesca, ser abissal, acho que o Charles, com a técnica que ele tem no Jiu Jitsu, tem a chance de finalizar. Na questão de em pé, vencer em pé, como ele foi a metade da luta com o Gate, que ele deu um knockdown, né? Acho que isso ele não conseguiria fazer com o Usman. Ele poderia incomodar o campeão. Mas é isso. O Charles tem aí alguns caminhos interessantes. Ele luta contra o Conor na categoria de cima, vence, tem uma luta pelo cinturão contra o Kamaru Usman e tem a sua luta garantida pelo cinturão nos pesos leves aí, contra o vencedor de Ben Hilder, e hoje, contra Islama Racheve, sendo russo aí, pupilo do Habib no Magomedov, acredito que venderia pra caramba pela imagem do Habib. E pela curiosidade das pessoas que querem saber, e aí? Quem tem o melhor grappling da categoria será que o Mahachef consegue levar pra baixo e se impor no solo? Porque em pé, acredito que o Charles vence aí o Russo, hein? É bem favorito. Charles troca muito bem. Ele se defende mal, mas ele lança golpes muito bons. Não à toa, ele venceu o Gate exatamente pela luta em pé. Ele finalizou no final? Finalizou. Mas por quê? Porque deu um knockdown. Não iria levar o Gate pra baixo via o West. Não ia. Como eu falei que não ia, não conseguiu. Ele tentou ali algumas vezes grudar, mas não conseguiu. Precisou do knockdown. Então assim, tem muitos caminhos interessantes pro Brasil. Ele fazia luta de dinheiro, luta de cinturão, luta do que ele quiser. Ele já fez o seu legado, na minha opinião. Agora ele tem que partir pra lutas do dinheiro. Ele não tem mais a obrigação de ficar sempre enfrentando o primeiro da fila. Pra sua sorte, o primeiro da fila é o Islama Racheve, que é um cara que seria luta do dinheiro. E você tem o Conor Magrego, que é apenas a luta do dinheiro. Você tem ainda o Chandler, que se ganhar mais um, acho que volta a fila aí pelo cinturão de novo, por uma revanche contra o Charles, porque a luta foi muito pau a pau. Então, os caminhos são muitos. O Charles pode escolher à vontade e em todos eles aí só tem lucro. Mesmo que ele perca pra um Conor da vida, ele vai ganhar muita grana. E se for na categoria de cima, ele ainda tem a luta pelo cinturão. Na categoria de baixo, acredito que até no meio-medo seria melhor para o Charles, porque ele tem a possibilidade de perder e ainda desfrutar o cinturão na próxima. Mas, dada a minha opinião, agora eu quero saber de você. Qual a sua? Você concorda com tudo que eu disse aí? Acha que o Conor Magrego tem chance de nocautear o Charles, mas o Charles é favorito? Acha que o Charles deveria ser pragmático? O Charles deveria lutar em qual categoria com o Conor Magrego? Na de cima ou na sua, que é o peso leve? Isla Marcheve ou Conor? Tem o Usman ainda também na fita. O que você acha aí do futuro do Charles do Bronx? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto. Valeu e até mais.